O corpo do piauiense Ariosvaldo Paes Landim, de 46 anos, foi sepultado em São Braz do Piauí. Ele foi uma das vítimas dos deslizamentos de terras em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Já foram localizados e identificados os corpos de quatro piauienses, um de São Braz e outros três de São Pedro. Há quatro pessoas desaparecidas. Os piauienses mortos foram Keison Ranieri Rios, Maria dos Santos Gomes, Adriel de Souza Costa. Estão desaparecidos Rafael Nunes de Oliveira, Adrian José da Conceição e Marielle Cruz da Conceição. O piauiense Romário Marques, natural de São Pedro, teve três parentes mortos e três estão desaparecidos. Infelizmente, meu primo e os dois sobrinhos estão lá ainda soterrados. Não conseguiram encontrar os corpos ainda. Só conseguiram três. Da minha família foram três vítimas fatais. E a gente conseguiu encontrar dois com vidas. Graças a Deus. As chuvas que caíram no litoral norte de São Paulo já provocaram a morte de 48 pessoas, mas o número pode ser ainda maior, porque há 36 desaparecidos, entre eles quatro piauienses. O volume de chuvas que caiu em dois dias em São Sebastião e Bertioga foi superior ao que era esperado para todo mês de janeiro e fevereiro. No Piauí, quatro secretarias trabalham de forma conjunta para ajudar as famílias. No campo de Marte, em São Paulo, estão dois aviões enviados pelo governo do estado. Eles vão trazer três corpos e três pessoas da mesma família. Mas o translado deve demorar, porque o corpo de uma criança vai precisar de um exame de DNA. Então, logo libere o corpo, a identificação do corpo da criancinha, as aeronaves trarão os três corpos e seis familiares, um casal e quatro crianças em uma outra aeronave. A gente vai depender da liberação desse corpo. Então, assim, não sabemos, não podemos precisar o horário de chegada. São três horas e meia, quatro horas de voo. Então, liberando, eles chegam aqui e daqui serão encaminhados para São Pedro do Piauí. Então, logo eles cheguem aqui, nós vamos montar uma equipe para dialogar, saber das necessidades e dar todo o suporte psicológico, material que, eventualmente, eles precisem.